Desde a sua fundação, a cidade de Constantinopla era um ponto comercial muito importante para a Europa. Ela era o ponto final da Rota da Seda, que trazia especiarias de seda da China e da Índia, trazendo grandes lucros. A cidade caiu contra o Império Otomano no ano de 1453 e sacudiu o comércio europeu. Comercializar no Mar Mediterrâneo se tornou bem menos lucrativo e o acesso aos exóticos produtos orientais ficou muito restrito. Começou então uma busca por novas rotas comerciais, culminando na ida de Cristóvão Colombo à América em 1492 e Vasco da Gama à Índia em 1498. Portugal foi pioneiro no comércio no Oriente e já comercializava com a China e com o Japão em 1557. Os outros países europeus, vendo os grandes lucros que o comércio com o Oriente trazia, também resolveram participar. Foi aí que surgiram as companhias comerciais apoiadas pelos Estados, bem no começo do século XVII, que tinham o objetivo de promover o comércio com a Ásia. Nessa corrida pelo comércio oriental, a Holanda saiu na frente. Ela tinha o maior poder naval da Europa e comandava boa parte do comércio europeu graças à sua localização. A Companhia Holandesa das Índias Orientais dominou o comércio com o Oriente. Foi o principal comerciante europeu na Índia e conseguiu o monopólio do comércio europeu com o Japão, que só foi quebrado em 1854. Esse domínio holandês fez com que o chá aparecesse na Europa pela primeira vez na cidade de Amsterdã, em 1606. Inicialmente usado apenas como medicamento, ele foi se tornando cada vez mais popular na capital da Holanda e acabou chegando a outras cidades, como Paris, fazendo sucesso. Os holandeses também levaram o chá para Londres, mas só 51 anos mais tarde. Como a bebida era importada e muito cara, ela não fez sucesso imediato. Um soldado precisava trabalhar por um ano para comprar um quilo da folha. O chá ficou popular na Inglaterra quando a princesa portuguesa Catarina de Bragança se casou com Charles II, em 1662. Ambos eram aficionados por chá antes de seu casamento e eles introduziram o chá à corte real inglesa. Tomar chá ficou associado à realeza e à classe alta. Antes de Catarina chegar à corte, os chás que chegavam à Europa eram, em sua maioria, de baixa qualidade e o processo certo de preparação da bebida não era difundido. Catarina mudou tudo. Ela se tornou o centro das atenções de toda a nobreza e sua apreciação por um chá de qualidade não foi exceção. Na aristocracia, começou a procurar melhores métodos de preparo e a busca por bons chás foi se tornando parte da cultura inglesa. O casamento também trouxe novas oportunidades para a Inglaterra. O dote da nova rainha envolvia o porto de Bombay, na Índia, e direitos comerciais em outros portos portugueses. Esse maior acesso ao Oriente fez com que importar chá se tornasse mais fácil e o número de navios que a Companhia Britânica das Índias Orientais mandava para a Inglaterra aumentou bastante. Com um sabor melhor e mais disponibilidade, o chá foi ficando cada vez mais popular na Inglaterra. Em 1675, ele já estava disponível nas mercearias e no século XVIII, casas e jardins de chá começaram a surgir no país. O casamento de Catarina mudou a história do mundo. E por que é que o chá não perdeu espaço para o café na Inglaterra, assim como aconteceu no resto da Europa? O comércio do café passava pelo mar Mediterrâneo, dominado pela França e pela Holanda. A competição ferrenha com esses dois países jogaria margem de lucro do Reino Unido no buraco. Além disso, a coroa inglesa deu um monopólio do comércio com o Oriente para a Companhia Britânica das Índias Orientais, um incentivo gigante para investimentos nela. O chá era o produto perfeito. A companhia incentivou o consumo de chá na Inglaterra e conseguiu criar nos ingleses a ideia de que o chá era mais do que apenas uma bebida quente. Ele era exótico e refinado. E os ingleses adoravam isso. Não demorou muito para os britânicos perceberem que comerciar com a China era diferente de comercializar com os países ocidentais. Os chineses sentiam uma grande superioridade em relação a outros povos, acreditavam que sua cultura era nobre e que os estrangeiros inferiores e não tinham nenhum interesse em qualquer produto deles. O chá só era trocado por ouro. Grandes quantias de ouro deixavam o Reino Unido e iam para a China todos os anos. Como a China era o único país que produzia a camélia sinensis, os comerciantes britânicos foram forçados a obedecer regras muito rígidas. Eles não podiam entrar nas cidades chinesas, eram obrigados a viver em regiões escolhidas pelo Imperador Celestial e só podiam comerciar de junho a dezembro na cidade de Cantão. Existiam restrições de viagem, de como eles podiam usar seu tempo livre e de praticamente todos os aspectos de suas vidas. E mesmo assim, mais e mais britânicos iam comercializar no Oriente em busca da fortuna que podia ser feita comprando e vendendo chá, seda e especiarias. Esse negócio era tão lucrativo que no ano de 1800, um décimo do que a coroa britânica arrecadava com impostos de importação vinha do chá. O número fica ainda mais impressionante quando consideramos o contrabando de chá. Metade do chá que entrava no Reino Unido era contrabandeado. A Guerra dos Sete Anos contra a França drenou os cofres da coroa britânica. Os impostos na Inglaterra já estavam muito altos e foi decidido que os colonos americanos deveriam contribuir mais. Vários impostos foram criados, mas o descontentamento dos americanos fez com que todos fossem revogados. Menos um, o do chá. O governo britânico fez com que a Companhia Britânica das Índias Orientais não precisasse pagar esse imposto, fazendo com que o seu chá ficasse mais barato que o dos colonos, acabando com os negócios locais. Foi a gota d'água para eles. No dia 16 de dezembro de 1773, alguns colonos se vestiram de índios e se infiltraram em três navios da Companhia que estavam atracados em Boston. Eles jogaram 340 baús de chás na água, causando um prejuízo equivalente a 1 milhão e 700 mil dólares nos dias de hoje. As tensões causadas por esse evento, que hoje é conhecido como a Festa do Chá de Boston, foram aumentando e culminaram na Revolução Americana, essencial para o estabelecimento da cultura e da ideologia do país mais poderoso do mundo. Se você gostou do vídeo, dê um like, siga nosso canal e nosso Facebook, Twitter e Instagram.